Salve, salve pessoal! Eu sou o Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistano e eu estou aqui na minha querida fazendinha alimentando e cuidando desses caras aqui, os jabutis. Quelonoides carbonária ou jabuti piranga, que é o mais comum de ser encontrado aqui em São Paulo, apesar de que esse animal não é originário de São Paulo, tá? A maioria desses animais que tem aqui, eu vou falar pra vocês que 99% deles acabou vindo por conta do tráfico de animais. Depois de uma certa idade, fica fácil diferenciar esses animais aqui. Tá fazendo barulho, rapaz! Você ouviu? Que coisa maluca! Fica fácil de diferenciar macho e fêmea, dá só uma olhada. Daqui é o macho porque tem o plastrão côncavo, porque a cópula, o namoro desses animais acontece na terra, então ele precisa literalmente encaixar na fêmea, as fêmeas que são retinhas aqui. Por muito tempo acreditava-se que esse animal, por conta do barulho que faz, é uma lenda muito antiga que até hoje, inclusive, é difundida, é que esses animais curariam bronquite. E a forma mais bizarra de cura é que seria embaixo da cama. Então esse animal aqui precisa de sol pra ter esse casco aqui bem formado, né? Igual esses dois aqui que estão tentando entrar em mim. Então esses animais acabavam tendo doenças ósseas muito severas que comprometiam a vida do animal pra sempre. Então é importantíssimo esses animais terem contato direto no sol, porque aí eles conseguem retirar o cálcio, por exemplo, aqui da couve e metabolizar pra formar essa carapaça aqui, ó. Inclusive esse daqui provavelmente já sofreu algum acidente. Olha como eles recuperam com o tempo, né? Tendo uma alimentação balanceada e tendo contato ao sol. São animais onívoros e detritívoros. Vão comer tudo o que encontrarem no chão da floresta, obviamente, porque esses animais não sobem árvores. No máximo eles escalam aí. Inclusive tinha um jabuti aqui no telhado. Fica aí o registro pra vocês. Então em natureza esses animais podem se alimentar, inclusive de carniça, de fezes, de animais mortos. Mas aqui eles estão comendo um mix hoje de melancia, couve e ração de cachorro pra ter a proteína aí também que é necessária para esses animais. Eles não são vegetarianos, tá? Longe disso. Um vídeo rápido sobre os jabutis. Esperamos que você tenha gostado. Deixe sua curtida pra dar força aí no meu trabalho. Inscreva-se no canal pra não perder mais nada, tá certo? Eu sou o Tomás Giroto. Fui!